Emerson Fittipaldi já encerrou a nova fase de testes do F6 em Interlagos. Está quase certo, a estreia do novo Copaçúcar F6 será mesmo na África do Sul. Você preferia ter corrido com o F6 no Brasil? Eu como piloto preferia, mas o F5 andou muito bem. E se tivesse acontecido, o que aconteceu com o F5, com o F6? Podia ter acontecido. Seria negativo para a equipe? Não, se fosse o mesmo tipo de problema que deu na F5, não, porque não é nenhum problema grave. Como é que está o carro agora? Está andando melhor do que estava antes do Grand Prix no Brasil. Mas também o carro está bem modificado agora. Tá, algumas, nós não definimos as modificações, nós estamos fazendo uma série de testes aerodinâmicos para definir como que o carro vai para a África. Você vê alguma semelhança com a Ligier? Não, a única coisa que nós fizemos é modificação parecida com a Ligier, na frente da roda traseira, nós fizemos uma rampa de alumínio um pouco parecida com o sistema da Ligier. O resto, o carro é bem diferente da Ligier em matéria aerodinâmica. Mesmo que estreie o F6 na África, vocês levam um F5 para a reserva, pelo menos? Levamos. O F5 está lá na África de qualquer jeito. Nos próximos três dias, será feita uma revisão completa do carro que embarca para a África do Sul no dia 22. Os treinos em Kayalami começam dentro de duas semanas. Globo Esporte, São Paulo.